Por 25 anos, o gramado foi a segunda casa de Hugo Duarte, goleiro do Flamengo, Corinthians, Fluminense e Seleção Brasileira. Isso sem falar na carreira internacional. E foi justamente nessa fase, fora do país, que apresentou o primeiro problema de coluna. Em 1990, quando eu jogava em Portugal, eu sentia uma dor nas costas, na coluna, achei que era uma coisa simples. E o doutor pediu uma ressonância e constatou que já era um pequeno desgaste na hérnia de disco. As lesões mais comuns na região da coluna, no caso de atletas, além da hérnia de disco, são as musculares. Uma muito comentada recentemente foi a do jogador Marcelo, da Seleção Brasileira. Ele não conseguiu terminar a partida contra a Sérvia e não foi escalado para o último jogo contra o México, por conta de um espasmo na musculatura das costas, causado supostamente pelo colchão, em que ele dormiu no hotel. Espasmo é uma contratura da musculatura. Às vezes você faz um movimento inadequado ou vira o corpo de forma inadequada e esse músculo não está preparado, pode ocorrer esse espasmo. E já que o colchão pode interferir nisso, qual o ideal para ter uma coluna saudável? O ideal é um colchão, seja de espuma ou seja de mola, quando você deitar e ele estiver marcando, ele não estiver voltando, é que está na hora de trocar. Se for de espuma, aí vai ser a densidade pela sua altura e peso e o de mola é o mais confortável. Não precisa ser colchão ortopédico, aquele colchão muito duro, não precisa ser colchão magnético. Isso tudo são lendas, não tem nenhuma evidência científica que isso seja melhor que os outros. O médico explica que não só atletas, mas todas as pessoas que fazem exercícios também precisam primeiro do aquecimento. Só depois do alongamento, a atividade física deve ser iniciada. E não para por aí não, qualquer descuido bobo pode trazer dor e complicações. Mesmo quem não é atleta pode sofrer lesões na coluna, principalmente por conta da má postura. E computadores e também celulares hoje contribuem bastante para isso. O doutor André vai mostrar para a gente como é a postura ideal, por exemplo, para quem trabalha em frente ao computador como ele. Doutor, como é que é então? A pessoa tem que estar sempre sentada com a coluna reta? Sim, mantendo a coluna reta e o teclado e a tela do computador. O ideal é que a tela fique na altura da visão, para você não deixar nem o pescoço muito inclinado, nem para baixo, nem para cima. E o teclado para não forçar o ombro, nem muito alto, nem muito baixo. Agora, doutor, é o vice do celular, né? Como é que as pessoas costumam ficar e como é que é o correto? As pessoas ficam com o pescoço assim, teclando. A coluna normal, reta, ela pesa em torno de 6 a 8 quilos. Quando você flexiona o pescoço, esse peso aumenta para 25 quilos em cima da coluna. O ideal é manter mais alto ou com apoio ou com suporte. Cuidando da hérnia de disco, Hugo Duasch ainda sente dores na perna, mas acredita na recuperação sem cirurgia. E os longos anos de experiência no esporte permitem a ele uma opinião não muito otimista a respeito do jogador Marcelo nessa Copa. A arrancada, o esforço que você faz, eu não sou médico, mas eu tenho experiência um pouco nisso, na coluna ele pode ter sentido. E quando você sente esse tranco, uns falam espaço, outros falam tranco, outros falam dor, aí fica um pouco difícil. Eu acredito, mesmo ele querendo, ele vai ser difícil aí voltar a jogar.